A Mãe e Eu, de Maria Tereza Maia Gonzales Toda gente precisa de uma mãe. A mãe, tal como o pai, é uma das pessoas mais importantes do mundo. Estou tão feliz por tu seres a minha mãe. A mãe é a primeira pessoa que olha para nós na maternidade e nos reconhece sem nunca ter nos visto. Há sempre um lugar no colo da mãe, mesmo quando há um novo humano na barriga dela. A mãe percebe logo que tivemos um pesadelo e vem acender a luz do quarto para nos acalmar. Se temos febre ou dores de barriga, a mãe quer logo ficar em casa para nos dar remédio e canja de galinha. Quando temos que levar uma vacina, é a mãe que costuma acompanhar-nos ao posto médico. E mesmo ficando só a olhar, dói-lhe tanto como a nós. A mãe nunca se cansa de nos avisar, nem de nos raliar quando é preciso. Quase sempre, a mãe consegue adivinhar o que gostaríamos de receber no dia de anos e no Natal. Costuma ser a mãe a única rir-se das anedotas que contamos em casa quando chegamos na escola. A mãe acha tão bonitos os desenhos que fazemos para ela que os pendura todos no quarto ou na cozinha. Mesmo um bocado cansadas, as mães são capazes de brincar conosco. À noite, é a mãe que vem lernos a nossa história preferida, sentada à beirinha da cama. E não importa que de já ter lido aquela história muitas vezes. Depois de caímos, a mãe limpa a ferida e faz o curativo, mas a dor só passa quando ela dá um beijinho. Quando estamos tristes e não conseguimos adormecer, a mãe vem cantar uma canção baixinho. No dia do nosso aniversário, depois de a mãe ter feito os bolos, os pastéis e os pudins, ainda vai à porta receber com um sorriso todos os nossos amigos barulhentos. A mãe defende-nos sempre, mesmo quando ninguém está a atacar-nos. Quando vamos passar um fim de semana com os amigos, a mãe fica cheia de saudades, à espera do nosso telefonema. Algumas mães têm jeito para fazer comidas incrivelmente apetitosas. Ou até sabem costurar o fado de carnaval dos nossos sonhos. As mães conseguem logo perceber se não estamos a contar toda a verdade. Quando a mãe está triste, o dia fica frio, escuro e feio. Mas, quando a mãe está contente, o sol entra em casa, mesmo com as janelas todas fechadas. A mãe conhece todos os nossos defeitos e, mesmo assim, gosta sempre muito de nós. Quando desobedecemos e pedimos desculpas à mãe, ela desculpa-nos e não fica zengada há muito tempo. Há muitas mães no mundo, mas tenho a certeza de que nenhuma é igual a ti, querida mãe. Fim. Este livro foi lido pelos Bisnagas Kids. Galerinha, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima!